Os serviços financeiros e patrimoniais da UTAD abriram-nos as portas. O Entre Campos vai-lhe mostrar como tudo funciona dentro desta caixa forte, onde diariamente 33 rostos trabalham para transformar cada vez mais a UTAD numa instituição de excelência. A principal missão destes serviços é zelar pelas contas da UTAD. Ou seja, isso quer dizer tudo. Isso quer dizer que tem sido política da administração manter-se um controle muito rigoroso sobre as contas. Estes serviços têm um sentido de orientação. A visão é melhorar ainda mais essa qualidade e assenta essencialmente em valores, que são principalmente o valor em que nós nos assentamos aqui, o da transparência e o da responsabilização. Os serviços financeiros e patrimoniais são constituídos por dois núcleos. O financeiro, que engloba o setor de orçamento e contas, contabilidade e tesouraria e acompanhamento e gestão de projetos. O patrimonial, que tem a ver com a parte do aprovisionamento. É neste setor que se procede à contratação pública, aquisição de bens e serviços, obras públicas e empreitadas e a gestão de tudo o que é património da UTAD. O meu dia-a-dia é muito ocupado. Portanto, o meu dia-a-dia passa-se de uma forma geral a subir escadas para a reitoria, falar com a administração, com a reitoria em geral e falar com todos os setores aqui dos serviços, compõem os serviços financeiros e patrimoniais. Portanto, posso dizer que é um dia agitado, no qual eu já estou tão habituado que já nem estranho, já nem me apercebo e gosto e gosto do que faço. Em cada setor há uma pessoa que me ajuda na gestão do dia-a-dia dessas, processos da atividade desenvolvida nestes serviços, para além dessas pessoas. Eu tenho também quatro pessoas que trabalham mais comigo diretamente e são essas que me suportam ao nível da elaboração do orçamento, ao nível da prestação de contas, ao nível da execução e controle do orçamento ao longo do ano. Portanto, é eles que me fornecem todo esse apoio para eu apresentar à administração, ao Conselho de Gestão e ao Conselho Geral. São 33 os rostos que trabalham nos bastidores dos serviços financeiros e patrimoniais da UTAD. Nós vamos conhecê-los. Entre connosco. Sim, eu estou cá há 39 anos, as diferenças são enormes, como podem calcular, porque isto era uma quinta e o que havia era apenas da quinta, as casas da quinta e de resto era agricultura. Depois foram nascendo, pouco a pouco, quando vim para aqui em janeiro de 77, estavam a construir o pavilhão pré-fabricado, que foi depois para a genética, ao pé da capela. Eu estive cerca de ano e meio na zootecnia e depois passei para o economato porque pedi para que pudesse ir para um serviço onde pudesse evoluir mais do que numa Secretaria de Departamento, que na altura era mesmo muito pequenina. Eu trabalho aqui desde 1983. Estou ligada, portanto, mais ao serviço em que estive sempre intrinsecamente ligada foi à edificação do campus, portanto, com a construção de edifícios. Ainda trabalhei no centro da cidade, no edifício da tropa. É ainda no, então, Instituto Politécnico de Vila Real e, portanto, acompanhei todo o crescimento do campus. Estive envolvida sempre na construção dos edifícios e sempre, portanto, estive sempre no setor financeiro, na área de contabilidade. Aqui neste serviço há quatro anos, à volta de seis, comecei a vir pautar de uma maior noutra dos setores, vinda da Escola de Enfermagem, que era, na altura, responsável financeira na Escola de Enfermagem. A execução financeira dos projetos, portanto, todos os projetos de qualquer tipo, IFAP, FCT, Agência de Inovação, projetos do Ano Norte, todo o tipo de projetos, portanto, a execução financeira feita aqui. Portanto, são tratados todos os documentos, são registados as despesas nos respectivos programas informáticos e depois são submetidos os pedidos de pegamento e os documentos de despesa são fotocopiados e acompanham os respectivos pedidos. Sim, já trabalho neste setor há 36 anos, portanto, desde que iniciei na Universidade. Aliás, na altura, era em Instituto Politécnico, depois passou ao Instituto Universitário e, mais tarde, a Universidade, a qual eu gosto muito de trabalhar neste setor. Portanto, vêm as faturas da contabilidade, nós atribuímos-lhe o número do inventário, portanto, faz-se, depois tira-se as etiquetas, a qual os funcionários que trabalham aqui e depois vão identificar esse material colocando a marca, os modelos, o número, para depois deporar a responsabilidade de cada pessoa, de cada utente que o utiliza. Tendo em conta as novas políticas que estão a ser levadas a cabo pelo novo governo, a UTAD espera haver reforçado o seu orçamento para 2016. Até lá, continua a trabalhar com os meios que tem, sempre com os olhos postos no reforço da transparência das contas da UTAD, melhoria dos procedimentos utilizados e na inovação dos processos de gestão e valorização dos seus recursos humanos. Portanto, o controle que nós fazemos da atividade financeira e, ou seja, a manutenção do equilíbrio das contas que se tem verificado nos últimos anos, desde, mais propriamente, 2012, assenta essencialmente num sistema informático de gestão integrada. Nos últimos anos houve grandes investimentos ao nível de infraestruturas, portanto, e nós para conseguirmos cumprir os objetivos a que a administração e a reitoria se propôs, portanto, tinha mesmo que passar por esse rigor. Há bocado referi que a investigação seria, futuramente, para mim, e no meu entender, uma das principais causas de financiamento das instituições de ensino superior. E aí enquadram-se os projetos de investigação, nomeadamente os que são aprovados agora pelo Portugal 2020. A universidade já fez várias candidaturas, o seu reitor já divulgou pela academia toda, portanto, na ordem dos 30 milhões, e essas candidaturas que se fez, alguns já estão em fases de análise, estão bem encaminhadas, são fundamentais para obter financiamento. Os projetos é uma forma indireta de financiamento, porque, para além de nos permitir melhorar todas as infraestruturas e proporcionar umas condições melhores aos alunos, que são o nosso principal público-alvo e a nossa atividade, e a razão pela qual nós estamos aqui todos, portanto, se nós não conseguirmos esse financiamento vai ser muito difícil. Portanto, nós estamos convencidos que vão correr bem, a universidade apostou, de uma forma, em meu entender, de uma forma certeira nessas áreas, e vamos aguardar pelos enrolados acontecimentos.